Irmãos caminhoneiros, não cedam a pressão do governo. Vocês tiveram coragem de fazer o que todos os brasileiros querem fazer, mas não tiveram ousadia para fazer. Sou Anania Jaime, empresário do setor lácteo, e estou aqui na nossa indústria, junto com os nossos colaboradores, em nome dos nossos produtores de leite, dos nossos transportadores e de todos os trabalhadores do país que representam um Brasil honesto, que luta, que trabalha, que gera emprego e renda, que paga impostos, que sustenta a vida boa e as mordomias e os desmandos dessa classe política corrupta que assola os cofres de quem produz e trabalha nesse Brasil. Nós, juntos com os caminhoneiros, os produtores rurais e todo o setor produtivo brasileiro, somos verdadeiros heróis, porque nós trabalhamos em um cenário político e econômico totalmente desfavorável para quem produz e trabalha no Brasil. Nós não temos infraestrutura, segurança, saúde, educação, e os impostos do Brasil são impostos altíssimos, impostos de país de primeiro mundo, mas com serviços de país de terceiro mundo. É muito triste ver o leite sendo jogado fora, aves e suíndo morrendo nas granjas, alimento perdendo no campo por falta de transporte. É triste ver nossa indústria parada e nossos trabalhadores de braços cruzados por falta de matéria-prima para trabalhar. Mas nós não podemos culpar os irmãos caminhoneiros pelos desmantos da nossa classe política. A sociedade brasileira tem que entender que nós estamos em guerra. A guerra de quem trabalha contra os políticos que roubam e acabam com os recursos da nação e com os recursos de quem produz. Toda guerra tem um preço e estamos todos juntos pagando o preço, mas temos que entender e apoiar a luta dos corajosos caminhoneiros. Se os caminhoneiros cederem e perderem essa batalha, o povo brasileiro todinho vai perder a guerra contra o governo. O Brasil não pertence aos políticos safados e corruptos que governam nossa nação. O Brasil pertence a quem trabalha, produz, gera empregos e renda e riqueza para a nossa nação. O Brasil é nosso. É inacreditável, inacreditável, que em plena crise do movimento dos caminhoneiros, lutando pela redução dos preços dos combustíveis. O Congresso Nacional, ontem, 23 de maio de 2018, estava aprovando leis para criar mais cargos comissionados, mais municípios, mais vereadores, mais assessores. É inacreditável que os nossos políticos não cortem as suas despesas, suas mordomias e seus gastos excessivos. É inacreditável que os nossos políticos não cortem na própria carne para dar o exemplo e a sua contribuição para o nosso Brasil. É inacreditável que os nossos políticos não enxerguem outra forma de arrecadar, diferentemente do aumento de impostos. A maior economia do planeta, os Estados Unidos, cortaram impostos agora, recentemente, no governo Trump, para estimular a economia americana. E no Brasil, não se vê outra conversa a não ser aumento de impostos e o achatamento da classe que trabalha. Chega de colocar o povo brasileiro para pagar a conta da corrupção. Nós não roubamos a Petrobras. Nós não roubamos o BNDES. Nós não roubamos o Brasil. O óleo diesel move a nossa nação. Move o campo, as estradas, a indústria e o comércio. Se o governo tirar os impostos do óleo diesel, haverá mais renda no bolso do agricultor e no bolso do caminhoneiro. Consequentemente, produtos mais baratos para a população. E assim sendo, vai ter mais consumo, que gera mais produção, que gera mais emprego, que gera mais renda e, como consequência, automaticamente gera mais pagamento de impostos. Então, é óbvio que o corte dos impostos dos combustíveis vai ser revertido em mais impostos para nações que serão arrecadados com aumento da produção, do emprego e da renda. Nós, aqui de Goiás, daqui de Itaberaí, da nossa empresa, estamos juntos na luta corajosa dos caminhoneiros por um Brasil mais justo, sem corrupção, com trabalho, dignidade, prosperidade, riqueza e renda para a nossa nação. Nós queremos o Brasil da nossa bandeira, com ordem e progresso. Nós apoiamos os caminhoneiros! Nós apoiamos os caminhoneiros!